Depois gostava de falar sobre a seca e relativamente à seca gostava de dizer o seguinte, nós tivemos este primeiro trimestre e até a atualidade, incluindo o mês de abril, tivemos uma pluviosidade que retirou alguns dos nossos territórios da classificação que estavam, nomeadamente com o índice de seca meteorológica colocando grande parte do território na classificação normal, coisa que por exemplo na região sul não acontece, em que a classe de seca severa e seca extrema já não se verifica, mas 15% do território ainda está em seca fraca e 5% em seca moderada. E portanto nós não estivemos apenas a trabalhar nas medidas da Covid-19 para fazermos o acompanhamento que temos consciência que fizemos o melhor que podíamos atendendo às circunstâncias, mas trabalhámos noutros domínios da nossa atividade. E gostava de dizer que relativamente a este assunto, as nossas reservas de água melhoraram, no entanto, a sul do Tejo existem nove albufeiras que estão com as suas reservas ou esgotadas ou com restrições muito significativas. E portanto aquilo que nós fizemos foi criar grupos de trabalho que estiveram a desenvolver os planos regionais de eficiência hídrica para o Alentejo e o Algarve, isto um despacho conjunto ou dois despachos conjuntos entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente. E que os objetivos destes planos, a avaliação das disponibilidades e dos consumos hídricos atuais, o estabelecimento de cenários e perspetivos que tenham em consideração os efeitos das alterações climáticas, a identificação das medidas de curto e de médio prazo que promovam a eficiência hídrica e a reutilização de água tratada, assim como a identificação de novas origens de água que complementem o previsível decréscimo deste recurso por via das alterações climáticas. Pois bem, o que quer dizer é que temos já concluído o plano regional para o Algarve e que apresentaremos em breve e que estamos já numa fase de conclusão do plano regional do Alentejo. Eu disse Algarve primeiro e agora Alentejo, então disse bem. E portanto, é nesta fase que nos encontramos e em breve eu e o Sr. Ministro do Ambiente faremos essa apresentação.